A Polícia Militar de Massaranduba divulgou imagens da localização da caminhonete-estrada usada pelos criminosos que arrombaram a agência do Banco Bradesco no último dia 19 de setembro. Uma balaclava, lanternas, mapa rodoviário e projéteis até mesmo de fuzil foram encontradas dentro do veículo que tinha placas de timbó mas era natural de guabiruba com registro de furto ou roubo. O veículo tinha inclusive marcas de tiro, segundo as imagens divulgadas pela Polícia Militar. A caminhonete foi apreendida e deve ser vistoriada pelo Instituto Geral de Perícias. Na manhã do último sábado, a fachada da agência foi coberta com uma lona para proteger o local do crime que também será periciado. Os criminosos invadiram o local na rua Helmut Sprung por volta das 5h30 da madrugada de sábado e explodiram dois dos equipamentos que ficam na área de autoatendimento. Boa parte da agência ficou destruída com a força da explosão. O local deve passar por uma reforma antes de receber o público novamente. A Polícia Civil de Massaranduba já investiga o caso.